Fala gurizada, fala gurizada, vambora! Vamos à atualização das informações do Internacional, todas as coisas importantes do Inter. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. Eu recebi ontem algumas informações de bastidores do Internacional no que diz respeito ao trabalho do Mano Menezes, já projetando a próxima temporada. E eu quero conversar sobre isso com vocês, porque é muito interessante e muito positivo. Além de falar do treinamento do Internacional, recuperação de Wanderson, tem muita coisa importante para a gente tratar aqui. A gente vai tratar a partir de agora. Vem com o baldaço. Antes, baixa o aplicativo da OneFootball. Melhor aplicativo de futebol do mundo, gurizada. A OneFootball, ela tem o tempo real de todos os jogos. Tudo, 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 minuto a minuto, tudo que está acontecendo. Tu vai lá, clica em cima, o resultado está tal, lance a lance, posse de bola, tal. Tu coloca o time que tu torce lá, tu vai ser sempre notificado quando tiver uma bomba do teu time. E é de graça esse aplicativo. Tu imagina tu ter o teu smartphone, o melhor aplicativo de futebol do mundo, de graça. Todo mundo tem, e tu tem que ter também. Porque é o melhor, de graça. Só que tu tem que baixar por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo. Baixa agora aqui, tá legal? Baixa por esse link, de graça para ti. Vamos lá, gurizada. O Mano Menezes é o técnico do Inter no ano que vem. A renovação de contrato foi anunciada na semana passada. E algumas informações que eu recebi de bastidores são bastante interessantes no que diz respeito justamente a essa projeção do próximo ano. Nós já temos algumas coisas importantes, como a própria manutenção do Mano, a própria manutenção de base de grupo. Porque nós vamos ter, o Wanderson está sendo comprado, vai fechar contrato de três anos. O Depena vai fechar contrato de dois anos. O Mercado e o Moledo vão renovar. O Vitão e o Inter estão tentando comprar. Aí tu tem Bustos, Gabriel, Alain Patrick, Pedro Henrique. Todo mundo tem contrato para o ano que vem. Alemão, todo mundo tem contrato para o ano que vem. Todo time titular vai ficar. Não tem? Olha, a única chance de saída de jogador importante de ponta do Inter, que eu considero, nesse intervalo de final do ano, é o Edenilson. E não é por conta de contrato. É por conta desse ambiente todo aí. E eu nem quero mais que o Edenilson vá embora. Fiquei brabo com ele contra o Melgar. Eu quero recuperar o Edenilson, porque se tu perde o Edenilson, tu vai ter que sair no mercado para contratar um jogador da função dele. E é muito caro e muito difícil trazer um jogador da função dele. Ponto. Mas não é disso que eu quero falar aqui. Eu quero, com isso, dizer que a base está mantida para o ano que vem. Pois bem, o Mano Menezes já tem todo o organograma pronto do que ele quer para 2023. Reuniões já estão acontecendo. Ontem eu recebi informações que o Mano Menezes, inclusive, já tem mapeamentos do ano que vem no que diz respeito a possibilidades de contratação. E isso está sendo discutido com a direção. Vocês lembram ali atrás que o Wagner Martins trouxe uma informação de que o Mano Menezes estava um pouco desconfiado, um pouco desgostoso antes de renovar o contrato? Como, de repente, uma ideia assim de ficar trazendo o jogador caro para pegar moral com a torcida. E o jogador chega aqui já sem ambição, sem muita saúde, consegue jogar um pouco, outro pouco não consegue. O Mano não quer isso. O Mano quer uma máquina de intensidade no ano que vem. O Mano Menezes está mapeando o 2023 para que o Internacional agregue ao que já tem. E o que já tem é bom, mas talvez não seja o suficiente para brigar por grandes títulos. O Mano quer que agregue ao que já tem jogadores com muita vitalidade, ambição, saúde e qualidade também. E se sabe, o Mano sabe, a direção sabe, que o Inter não vai contratar jogadores de ponta do mercado conhecidíssimos. A ideia é fazer movimentos como se fez neste ano com jogadores que nós não conhecíamos e que o Inter pinçou com muita criatividade e qualidade em mercados alternativos. Estou falando do Wanderson, do Depena, do Alemão, do Pedro Henrique, jogadores desconhecidos que hoje são talvez os melhores jogadores do Internacional. O Mano tem o 2023 desenhado. O Mano tem o 2023 desenhado do Internacional e isso é para mim uma grande informação. Porque o 2023 me passa muitas esperanças, gente. Eu estou brigando ainda em 2022, nós vamos brigar pelo brasileiro. Se Deus quiser, vamos ganhar segunda-feira do Atlético Goianiense. Mas o ano que vem me passa muitas esperanças. Porque, primeiro, há muito tempo eu não conseguia um treinador que fizesse um bom trabalho numa temporada e que ficasse para a temporada seguinte. Aliás, faz muito tempo que eu não conseguia um treinador que fizesse um bom trabalho, né? Desde o Abel Braga, isso não acontecia no Internacional e está acontecendo com o Mano Menezes. Então, tu mantém o treinador. Vai ser uma temporada mais leve no que diz respeito a calendário. Porque esse ano apertou tudo por causa da Copa do Mundo. Esse ano vai ter Copa do Mundo. E aí os times que vão parar no mês da Copa do Mundo, de novembro para dezembro, em dezembro já vão estar fazendo pré-temporada. Vão começar janeiro. O Gauchão começa, se não me engano, 20 de janeiro já. Então é uma temporada mais espaçada, não vai ter grandes loucuras. Claro, se o Inter for passando em Copa do Brasil, Libertadores, que é o que a gente espera, vai acabar acumulando jogos. Mas vai dar para trabalhar, né? Então, assim, as expectativas, elas são muito interessantes para o Internacional na próxima temporada. Estamos vivendo ainda um fim de 2022, em que nós temos essa ânsia de recuperar um título expressivo. E temos chance no Campeonato Brasileiro. Temos chance, sim, no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que tem equipes mais fortes do que a gente na competição. Mas essas equipes mais fortes, existem outras coisas para analisar. Se o Palmeiras vai conseguir dar sequência depois da decepção na Libertadores. Se o Flamengo, que é maravilhoso, eu vi ontem contra o São Paulo, é impressionante. Ninguém está jogando mais bola do que eles, mas eles estão envolvidos em outras competições. Então, o 2022 ainda não gera expectativas. Mas o 2023, o 2023, ele é para nos dar esperança, né? E nós precisamos reconquistar, retomar essa rota de vitórias. 2023 é o último ano da atual gestão. É o último ano da atual gestão. E a atual gestão sabe que se não conquistar um título expressivo em 2023, ela não vai ter continuidade, sucessão do Alessandro Barcelos ou o próprio Alessandro Barcelos, essas coisas. Eles sabem disso politicamente. Ah, isso não me interessa, Balder. Isso é política. Para nós não interessa. Para a direção interessa. Eles sabem que precisa fazer um grande ano ano que vem para continuar no clube. Seus pares continuarem no clube na próxima gestão. Então, vai ser um ano realmente muito interessante. Eu quero chamar o repórter Lucas Weber, que ontem fez uma entrevista magnífica com o Wanderson. Quem não acompanhou, veja a entrevista completa. Eu postei ontem às 11 da noite. E o Lucas Weber vai tratar aqui sobre as questões do Internacional. Ele é um repórter SOS Multas e cobre os treinos do Colorado. Muito bom dia, Baldasso. Falando diretamente do CT Parque Gigante, onde o Internacional treina na manhã desta quinta-feira para o confronto diante do Atlético Goianiense. O Internacional com algumas dúvidas quanto à escalação. Uma delas é no ataque. Wanderson terá condições de jogar contra o Atlético Goianiense? Antes de mais nada, vamos ouvi-lo. A situação aqui está bem tranquila. Por enquanto, a gente está cuidando da perna. Foi só um susto. Graças a Deus, pelas imagens, foi tudo bem positivo, bem tranquilo. E vamos esperar aí que, geralmente, até sábado aí, vamos ter uma notícia positiva de já estar treinando com o grupo já e de poder viajar no domingo para a Goiânia. Está aí a palavra de Wanderson, que será reavaliado até sábado para sabermos se ele tem ou não condições de jogo. Caso ele não consiga jogar ou não consiga ficar entre os titulares, quem entra é Pedro Henrique. Já no meio, mais uma dúvida. Principalmente porque Mano Menezes não tem o costume de alterar a equipe, mas teve que alterar para tirar de pena que estava suspenso e colocar a Lampatrick. E agora, retorna de pena ou a Lampatrick segue no time? Outra possibilidade também é a saída de Maurício para jogar a Lampatrick e de pena juntos. Tudo isso saberemos ao longo dos treinamentos da semana, diretamente do CT Parque Gigante. Falou Lucas Weber. Falou o repórter Lucas Weber. SOS Multas. Está tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir. Tu também dependo de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Tem pontos expirando porque passou um ano? Vai perder carteira? Vai ter carteira suspensa? Vai ter que fazer reciclagem? Já perdi noite de sono por causa disso e tu não precisa perder. Tu vai falar agora com a SOS Multas. Está aqui na tela. Esse número que está aqui é fixo e é WhatsApp também. Manda WhatsApp para eles. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o melhor caminho para seguir. Vale muito a pena. Beijo para vocês. Até a tarde.